Beleza, beleza, Ivo de Sousa, agora com essas feras aqui, que eu tô muito feliz também, porque rapaz, eu tava vendo ali, essa gurizada, Lu e Rafael, um lá de Itaporão, Lu é de Itaporão, Rafael de Dourados, a banda toda de Dourados, alô meu Dourados, um abraço pra vocês, um abraço, um beijo no coração, um abraço a Itaporã, o primeiro festival da minha vida que eu fui foi Itaporã, tinha um grande festival em Itaporã, era lindo de ver, coisa maravilhosa, e vou falar, viu Lu, eu tenho um carinho por aquela cidade muito bacana, seu pai tem um negócio de pneu lá na Lupa, como é que é o nome, é Lu Pneu? Renove Pneus, Renove Pneus, Renove Pneus, Renove Pneus, um abraço pra Itaporã, como é que é o nome do seu pai? Ari, Ari, você já vive de música, né bicho, diz o Lu que tem que dar um trampo lá, vamos ver como é que é, vocês? Vamos fazer uma moda pra galera aí, eu tenho certeza que o Matrô do Sul tá feliz de vocês estarem aqui, que é mais um talento que o Vida Sertanejo traz, pode ter certeza disso, pra vocês, Lu, Rafael, toca, toca, toca pra nós! O espetador tocou, cadê meu amor, pra me dar o primeiro beijo do dia, na hora do café, cadê minha mulher, que os meus desejos de cor, sabia? Eu tento trabalhar, tá difícil, concentra, a fim de tarde é pior, ao se pôr o sol, ela me esperava, com um sorriso estampado na cara, hoje o dia tá passando, a sala de apertando, eu sozinho nessa casa, acessa as paredes, não falassem, ah, se o travesseiro não contassem, todas as noites de amor, que eu vivi com você, ah, se essa cama não lembrassem, ah, se esse espelho mostrasse, você é aqui, pra eu conseguir dormir, nananaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaranaran Espetador tocou, cadê meu amor? Pra me dar o primeiro beijo do dia Na hora do café, cadê minha mulher? Que os meus desejos de cor sabia Eu tento trabalhar, tá difícil, concentra, fim de tarde é pior Ao se for o sol, ela me esperava com sorriso estampado na cara Hoje o dia tá passando, a sal tá te apertando e eu sozinho nessa casa Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrassem, ah, se esse espelho mostassem Você aqui, pra eu conseguir dormir Ah, se essas paredes não falassem, ah, se o travesseiro não contassem Todas as noites de amor que eu vivi com você Ah, se essa cama não lembrassem, ah, se esse espelho mostassem Você aqui, pra eu conseguir dormir Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Muito! Oi, nós também, né? Já estamos com coroa, não vamos mais falar nesse assunto. Época boa que não volta mais. Não volta mais. Isso aí não volta mais. Eu quero mandar um abraço muito especial para o pessoal do Zap Zap. Muito obrigado. Beijo do coração de vocês. Obrigado pelo carinho. Eu quero que vocês tenham sinta abraçado. Todos, tá bom? É o seguinte. Família Corrêa, lá do Jardim. Alô, meu Jardim! Um abraço! Casa Andrade, grupo Cowboy Baileiros Dourados. Conhece a turma lá ou não? Pensa na gurizada que dança, hein? Então, um abraço para vocês. Rosa, um abraço para você. A Rosa Andrade, do grupo Cowboy Baileiros Dourados. Um abraço. Quero mandar também o pessoal do Hotel Salineiro, lá de Porto Mutim. Quem tá mandando um beijo aí é o meu Feliciano. Nosso Feliciano. Tá mandando um beijo para vocês aí. Para a dona Conceição. Também para o Toninho Barreto. Tá mandando um beijo. Alô, meu Porto Mutim! Um abraço para vocês aí. Alô, Feliciano. Tá mandando um recado, Feliz. É para vocês. Vamos lá, vamos mandar música? É música? Vamos mandar ver agora? Vamos fazer uma moda nossa, então. Chama o Espelho Meu. Ah, eu quero falar dessa moda. Rapaz, eu ouvi essa gurizada tocando essa moda ali. Tocaram para mim. Rapaz, essa música. O cara larga da mulher. Aí o cara quer ir para a night. Quer começar a vida nova. A vida, recomeçar a vida igual uns amigos meus. Aí ele compra o cachorro, a internet tem que ter bastante porque ele começa a namorar. Essa música é linda, cara. Eu quero... Muito bonita demais a música do Luz. E o Rafael, toca, toca, toca pra nós. Simbora então, espelho meu. Tô precisando de um par de roupa e um sapato novo. 60 megas de internet, tô achando é pouco. Pra não ficar no tédio, comprei um cachorro. Sei que desapego não se compra. Mas já deixei até de pagar a conta. Pra beber por aí. Pra esquecer você e a vida a seguir. Espelho, espelho meu. Será que tem alguém sofrendo mais que eu? Bebendo mais que eu. Espelho, espelho meu. Esse passe só volta quando a cara não for de choro. E quando eu perguntar quem mais só, cê fala que é outro. Tô precisando de um par de roupa e um sapato novo. 60 megas de internet, tô achando é pouco. Pra não ficar no tédio, comprei um cachorro. Sei que desapego não se compra. Mas já deixei até de pagar a conta. Pra beber por aí. Pra esquecer você e a vida a seguir. Espelho, espelho meu. Será que tem alguém sofrendo mais que eu? Bebendo mais que eu. Espelho, espelho meu. Vê se passe só volta quando a cara não for de choro. E quando eu perguntar. Espelho, espelho meu. Será que tem alguém sofrendo mais que eu? Eu duvido. Bebendo mais que eu. Piora aí. Duvido. Espelho, espelho meu. Vê se passe só volta quando a cara não for de choro. E quando eu perguntar. Quem mais sobe, você fala que é outro. Quem gostou? Bate palma, Mato Grosso do Sul. Essa música é autoral dos guris. Bacana demais, meus irmãos. Gente, não posso deixar de falar de um churrasco beneficente que tem amanhã. Amanhã, dia 22, domingo, na Chácara da Antártica. Que é um churrasco beneficente pra um menininho. Inclusive, já esteve aqui no programa. É um menino e afilhado do nosso amigo, do meu irmão, Walter Júnior. Do João Lucas e Walter Filho. Do Walter Filho. Que é do João Lucas e Walter Filho. Então, amanhã, churrasco, na hora do almoço. Vai lá almoçar, você vai ajudar. Pra saúde do menininho. Então, eu tô pedindo a vocês aqui. Vão lá, é um lugar bastante legal. Lugar bacana. Valeu, Walter Filho, meu irmão. Um abraço pra vocês aí, João Lucas e Walter Filho. E também, eu tenho que mandar um abraço pra um cara lá adorado. Que é seu vô, seu Antônio. Né? Seu Antônio, jogador de truco, hein? Ô, seu Antônio, eu sou bom no truco. Eu grito, mas grito. Eu sou bom no truco. Se você viu, minha caguela é afinada, né? Então, eu sou bom nesse tal de truco, hein? E ele sempre tá assistindo nosso programa, né? Rapaz, não perde uma. Inclusive, o dia que dá certo, nós chegamos antes da estrada, eu assisto junto com ele. Que bom. Um abraço pro senhor, seu Antônio. Que Deus ilumine toda a sua família. Beleza? E você também, você tem um recado pra dar aí da turma? Sua? Isso, agradecer aos nossos patrocinadores lá de Dourado, né? PM3, REC11, o pessoal que tá sempre com a gente aí. E buscou, achou o classificado de compra e venda aí, que tá dando uma força hoje pra gente tá participando aqui do programa também. Que bom, sem a força desse povo não tem jeito. Todo mundo tem que ajudar um pouquinho, né? Todo mundo se ajuda e todo mundo dá tudo certo. Rafael, você tá tranquilo? Beleza? Graças a Deus. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui no programa do senhor, que pra nós é um prazer muito grande. Obrigado, meu irmão. Quero que Deus ilumine vocês. E eu vou dizer pra vocês, vocês é bom. É bom, eu quando é bom, eu tenho que falar que é bom. Né? Vamos finalizar? Beijo, Mato Grosso do Sul. Beijo à banda, a banda maravilhosa. Baterista lá, pequeno no tamanho, mas grande na competência. Né? Nosso baixista aqui, muito bacana também. Banda legal. Alô, meu Itaporão. Alô, meu Dourado. Finalizando. Um beijo do coração pra vocês. Lu, Rafael. Toca, 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 toca pra nós. Sim, bora com a moda do Mato Grosso e Matias, então. Essa é boa demais. Essa é só pra quem gosta. Grande amigo Mato Grosso e Matias. Quando anoitecem lá fora, me bate a lembrança do tempo em que éramos duas minhas. Alô, filhinho! Pensando que o mundo era um favo de merda. Ah, esse amor inocente era pra toda vida. Jamais entre nós nem adeus nem partida. O nosso amor tinha gosto de ser. Parece até que foi ontem o primeiro beijo. Quando fecho os olhos ainda te vejo. E sinto as batidas do seu coração. Ah, quanta coisa bonita num amor tão puro. Parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Veio no trilho do tempo o trem do destino. E foi te levando por outros caminhos. Deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade. Perdi o endereço da felicidade. Fiquei prisioneiro da recordação. Segura, Wanderlei. Beleza, beleza. Só pra lembrar do passado, hein. Alô, meu Fátima do Sul. Parece até que foi ontem o primeiro beijo. Alô, marca a Uva. E nos meus olhos ainda te vejo. E sinto as batidas do seu coração. Ah, quanta coisa bonita num amor tão puro. Parece mentira que aquele futuro que a gente sonhou não passou de ilusão. Veio no trilho do tempo o trem do destino. E foi te levando por outros caminhos. Deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade. Perdi o endereço da felicidade. Fiquei prisioneiro da recordação. E veio no trilho do tempo o trem do destino. E foi te levando por outros caminhos. Deixando-me aqui na estação solidão. E nessas idas e voltas da minha saudade. Perdi o endereço da felicidade. Fiquei prisioneiro da recordação. Fiquei prisioneiro da recordação.